Para todas as mina firmeza, para todos os Jardim da Peste, vai começar mais uma Atalha da Leste! Ouvim chama o GnC pra fazer a K-Flow! K-Flow, K-Flow! Então cê quer flow, então cê vai tomar, porque no freestyle cê sabe que ouvim só pode acirar Mas sabe, eu sou muito preto, pois branco eu sou alheio, mas na frente do preto pra eles sabe eu sou bem preto Não é lixo, as rima né lixeira, pois eu só sugiro que se aceite a minha sujeira Aê, vou ser plaga, é rap de poeiro, pare, por isso que cê veio de Buenos Aires Cê quer pra mim aceitar, mas calma que esse cara pra mim é um cuzão Ô tu, eu não ligo pro sua própria opinião, porque eu tenho meu rap e minha aceitação Na hora, o rap é sua aceitação, olha o tamanho da sua unha, MC ou Zé do caixão Que porra é essa? É melhor cê prestar atenção, então não me interessa que eu vou te passar a visão Passar a visão, essa é a dica, é, porque pra unha deles é só quebrar sua maquita Mano, entende essa pistada improvisada, mas nessa vocês eu pego e hoje toma só na cara E maquita, seu marquito ou seu arrombado, com a maquita foi que fizeram esse teu disfarcado Aê, cabelo feio, não mano é sem receio, eu vou rimar e agora eu te quebro no meio Aê, cê não é sujeito homem, o preto falando com o cabelo do preto, cê não honra o seu nome Ô tu, não fala no seu microfone, até pra quem se encarar nesse jeito, irmão Sem maldade agora usa o cerebelo, só porque ele é preto ele tem que cortar o cabelo Sem maldade de xará, que porra é essa na trilha? Vou te dar um conselho, o barbeiro tem família, cuzão Terceiro 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 Marulho, quem gostou das linhas de preto e Garcia? Agora tá bem mais claro, certo? Terceiro round, então vai, vocês escolhem aí, mano. DJ, tá na bala? Vai fazer no beatbox? Faz um clássico, faz um clássico. Vem geral, acabou pra cima, se maldade. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou vai matar ou vai morrer? Ou vai morrer ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver. E o que vai se correr? E o que vai se correr? Jão, 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 jão. Aê, como é? Aê, Jão, aê, faço um rima não pra ser patrão. Mas falando de cabelo, cê que se prende é o padrão. Mas, aê, o papo eu não vou falar de cabelo. Seus versos no cenário do rap nunca vão cabelo. Aê, isso é rima em cima das caixas. É por isso, meu parça, que nessa não se acha. Você fala de cabelo, agora preto em brasa. Eu não quero criar raízes, eu nasci pra criar asas. Mas nunca por nada, calma mano, cê quer rimar aqui, camarada. Ô tu, cê acha que cê é comum? Cê nunca vai criar asas, nem se você tomar um Red Bull. Ô tu, cê é burro demais, cê não é sagaz. Cê fala de cabelo, pra mim cê não é capaz. Até porque cê sabe no detalhe, né, raiz? Cê não vê na minha mente, olha meu Black Power. Você não é raiz, não cria asas, cê é cobra. Não tomo Red Bull, pois energia eu tenho de sobra. E aê, cê só sobra, por isso que eu te quebro. E celebro, agora eu te quebro e arranco o cérebro. Certo, certo. Não, tem energia. Depois que cê sabe se for rimadruta, você não contagia. Sou fio de energia, contador, cê não em brasa. Sou fio contador que vai relembrar o rap pra casa. Tá falando porque, meu parça, cê tá com medo. Por isso mesmo que cê vai para casa mais cedo. Aê, eu te quebro e cê perde a linha. Eu não vou criar asas, eu já tenho. Eu tô no pique, igual zaguinha. Não, tá no pique não. Até porque cê sabe se for rimar, não conduz. Você não só vai ser constelação. Olha para o céu, cê nunca vai ser igualzinho. Pega Azul, Pega Azul. É o cavalo alado, desculpa, irmão. Cê é fraco no verso improvisado. Falou de pica-pau, eu nem grito fígaro. Cê pode cortar minhas asas, eu crio outra. Eu sou ícaro. E vai diante ao sol. Até porque cê sabe que pra mim cê é um mongol. Ô tu, cê não adianta, eu sou cavalo branco. Cê não é cavalo, no máximo cavalo manco. Aê, barulho para esse round. O bagulho foi foda esse, maldade. Barulho para o beatbox do Kajibri também, que o representou lá. Muito obrigado por salvar a nation, mano. Aê, o bagulho é o seguinte. Barulho, quem gostou das rimas do Preto. Barulho, quem gostou das rimas do MT. Preto e García para a próxima fase. Para ir para a MD e alguns moleques também, para ganhar. Fui maldade, mano. Muito obrigado. Contamos as atividades normais.